Oi pessoal, tudo bem com vocês? E hoje a gente vai fazer aqui uma receitinha a pedido da Sandra Mara que é uma inscrita aqui do canal, super querida, que sempre comenta e participa aqui com a gente Sandra Mara, um beijo pra você, vamos fazer nhoque de batata, receita deliciosa aquele nhoque que derrete na boca e muito fácil então eu pedi pra vocês deixarem o joinha, comentar e compartilhar não é inscrito ainda no canal? Tascale o dedo aqui embaixo, se inscreve e aciona o sininho na opção todas pra não perder as notificações vamos lá? no nosso nhoque de batata vamos precisar de 1kg de batatas asterix se você não achar, tudo bem, tá? mas com a batata asterix o nosso nhoque fica mais macio porque vai menos farinha, tá? a batata asterix eu vou mostrar aqui pra vocês no vídeo essa aqui é a batata asterix, tá? é essa batata cor de rosa, tá? deixa eu mostrar a batata comum aqui pra vocês do lado, pra vocês compararem é muito fácil de encontrar em mercados e frutarias pelo menos aqui é bem tranquilo, tá gente? em torno de 2 xícaras de farinha de trigo talvez não vá tudo, tá gente? a gente vai colocar aos poucos 1 ovo 1 colher rasa de manteiga ou margarina e aqui sal a gosto eu estou usando 1 colher de chá então pessoal, vamos pegar aqui a nossa batata amassada que deve estar bem fria, tá pessoal? ela precisa estar fria pro nhoque não ficar duro vamos colocar aqui o ovo e a manteiga vamos colocar também o sal metade da farinha e vamos amassar com as mãos até ficar uma massa lisinha a gente vai colocando a farinha aos poucos, tá? quanto menos farinha, mais gostoso o nosso nhoque vai ficar vamos colocar mais farinha minha massa ainda não está boa, tá? vou colocar mais um pouco da farinha então pessoal, a nossa massa ficou pronta ó, fica desse jeitinho aqui tá? ela não fica bem lisinha não precisa ficar bem lisinha tá? mas fica assim uma forma de bola, tá? essa textura dá pra gente enrolar tá bom? uma massa bem macia e aqui pra mim sobrou um pouquinho de farinha tá? tudo vai depender da sua batata aí beleza? tamanho de ovo e numa bancada vamos polvilhar um pouco de farinha vamos colocar a nossa massa e vamos cortar pequenas porções vamos polvilhar farinha novamente na bancada pegar a nossa massa aqui fazer uma bolinha e vamos enrolar olha gente, que massa incrível então pessoal, olha aqui ó já enrolei, gente é muito fácil de enrolar essa massa está muito molinha esse aqui ó, vai ficar perfeito aquela porção ficou super comprida, gente então eu tive que cortar aqui né? e deu esses dois rolinhos agora é só cortar você pode cortar com uma faca ou com um cortador que nem esse aqui e é importante pessoal você ir colocando os nhoques cortadinhos também sobre farinha, tá? sobre a mesa enfarinhada pra eles não grudarem e olha pessoal como rende essa receita agora vamos cozinhar e aí é só ir cozinhando em água fervente vou colocar mais um pouco e vamos cozinhando aos poucos assim que subir tá cozido os que estão lá embaixo estão ainda cozinhando mas já sobe, quer ver? vou mostrar pra vocês olha lá esses aqui já estão subindo olha esse que vai subir ó subiu tá cozido aí é só escorrer com uma escumadeira e colocar numa travessa então pessoal olha o quanto rendeu é só colocar o molho de sua preferência pode ser o molho a bolonhesa molho ao sugo gente esse molho tem aqui no canal ele é maravilhoso é um molho de tomate com gorgonzola se você não tiver gorgonzola em casa não tem problema faz sem ou se você não gostar também espero muito que vocês tenham gostado beijão e até a próxima